Falando ainda sobre o meio ambiente, gente, olha só, está tramitando na Câmara Municipal de Três Lagoas um projeto de lei de autoria da vereadora Evalda Reis, que prevê o levantamento de todas as nascentes e córregos aqui de Três Lagoas. Segundo estudo que faz parte de um projeto de extensão do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, o município e região tem 15 córregos, que foram objetos de estudos no período de três anos. O resultado desse levantamento aponta para a necessidade de preservação dessas áreas, que acabam sendo degradadas pela ação do ser humano. E diante de tantos impactos ambientais registrados no mundo, inclusive no Brasil, agora com destaque para o Rio Grande do Sul, é que a vereadora Evalda Reis apresentou um projeto de lei para que seja feito um amplo levantamento de todas as nascentes no município de Três Lagoas. Nós pedimos o registro, monitoramento, acompanhamento, como está as nossas nascentes hoje, que dá vida aos nossos rios, aos nossos riachos. Então é preciso cadastrar, monitorar, criar políticas de acompanhamento para que elas não morram. Hoje eu falo assim, a gente anda quilômetros aí, onde nós tínhamos riachos, rios, não tem mais. Acabou, secou. Como que vai ser isso daqui a 30, 40, 100 anos? A nossa população, nós vamos passando, mas a população continua. E é essa preservação que nós necessitamos, de um olhar público com políticas públicas eficazes. O professor de Ciências Biológicas da UFMS, responsável pelo estudo, Luiz Ubiratã, destaca os principais problemas detectados nos córregos do município. O problema maior que a gente percebe é a remoção da vegetação nativa, da vegetação ciliar, da vegetação ripária desses córregos. Nós temos muita intervenção com práticas que, embora sejam importantes para a economia do nosso município, do nosso estado, mas elas precisam ter uma certa cautela, muitas vezes, como criação de gado, plantios, seja de culturas sazonais, temporárias ou até mesmo de silvicultura. Isso acaba gerando problemas de assoreamento para esses córregos. E como estruturalmente eles já são pequenos, qualquer tipo de atividade que você tenha aí, uma modificação na estrutura natural, né, ou normal deles, você gera alterações na sua estrutura, tanto de quantidade quanto de qualidade. Então, você perde qualidade de água, você perde quantidade de água. E a gente, olhando um pouquinho mais à frente, dentro de um contexto mais amplo de bacia hidrográfica, se você afeta a qualidade e a quantidade desses córregos pequenos, são eles que vão subsidiar, né, que vão dar toda a sustentação para os rios principais. Por exemplo, o rio Sucuriú. A gente tem todo esse contexto, né, desde Costa Rica até Três Lagoas, mas ele é drenado por uma série de pequenos córregos. Então, se a qualidade desses pequenos córregos, ela é diminuída por alguma atividade gerada pelo homem, ela vai estar refletindo dentro do rio principal, que no caso é o Sucuriú. Em março deste ano, nós estivemos aqui no córrego do Onça e estava, sim, ainda com água. Hoje, olha a situação do local, totalmente assoreado e sem um pingo de água. Nós tivemos, em 2005, o projeto Olhos Náguas do Banco do Brasil, que nós trabalhamos junto com a Universidade Federal, o ABB Comunidade, juntos, engajado. A proposta não passou por esta casa e o córrego, ele estava estreitinho. Então, como base foi ali o córrego do Onça e preservação das nascentes. Você vê lá em 2005, hoje, se você olha para o córrego do Onça, a proporção do devastamento que ele está se tomando para o Mais Parque, daqui a pouco vai sucumbir ali grande parte daquele bairro. E é preciso um olhar urgente sobre isso. O córrego do Onça, curso d'água que atravessa o município e desemboca no Rio Paraná, está em estágio avançado de assoreamento. As três lagoas, que dão nome à cidade, fazem parte da bacia hidrográfica do córrego do Onça, que corta parte dos bairros da cidade e atravessa a BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas. Devido às chuvas dos últimos dias, houve uma vazão melhor de água no córrego. No entanto, no período de estiagem, fica boa parte do tempo seco. O córrego não possui vazão suficiente para o descarte de efluentes. O professor da UFMS destaca que o grande problema enfrentado no córrego da Onça é o assoreamento. Não existe um fluxo de água constante ali, que nos permita uma avaliação mais segura, mais correta da condição. O que a gente observa é um assoreamento tamanho, que muito provavelmente o fluxo de água que ainda deve existir, ele já está subterrâneo. Então, a gente percebe a água no córrego quando você tem uma chuva muito intensa, e aí você tem esse afloramento dessa faixa subterrânea para a parte superficial. Mas como nós vivemos aqui numa região de temperaturas muito altas, de períodos com baixa pluviosidade, a tendência é que o rio não apareça mais. Ele já está fadado, infelizmente, à sua extinção, digamos assim. Apesar desta situação, o professor destaca que é possível a recuperação do córrego. Existem muitas técnicas, muitas estratégias de recuperação e de proteção dos corpos hídricos. Agora, um fator muito importante para que isso aconteça é que haja um interesse mútuo, e aqui eu estou falando de todos os atores da comunidade em geral, não apenas da academia, dos cientistas, do pessoal preocupado que estuda isso, mas também da comunidade como um todo e, principalmente, da gestão pública. Obrigado. Obrigado. Obrigado.